Boa noite, a esta conversa de Martim Digital, que eu acho que é pertinente que se faça, se calhar, como nós já vinhamos a falar, era... Só uma coisa, quanto é que ficou o Benfica? Ah pá, não faço ideia, mas pela tua cara acho que... Ah, não, não está a caso, não está a ver, curiosidade. Não tinhas a fazer essa pergunta? Ah, que texto está a gravar, pá, faz perguntas. Relevantes para o tópico. Pronto, mas se calhar, se calhar, eu acho... Ganhou, ganhou, portanto ainda vamos ter uma boa audiência. Imagino que sim, imagino que sim. Sete milhões de pessoas, é o que eu estou a dizer. Com o fundo do Weller vai ser complicado. Vamos mostrar aqui o meu escritório, estou aqui também com o Nuno. Portanto, reparem que inclusive eu tenho os iluminadores ligados, não sei se vocês estão a ver. Isso é que é qualidade, eu tenho para aqui um candeiro apontado meio para a testa, meio para o lado. O nosso blackboard, portanto, o Randy tem o whiteboard, nós temos o blackboard. São uns loucos. Nós buscamos aqui as nossas impressões, apai, pronto. Ali é a nossa mesazinha de reuniões, à frente de outra secretária, e esta é onde eu estou. Ok, perfeito. Pronto, não sei quem é que quer abrir as hostilidades. Apai, eu acho que se calhar nesta altura convinha, como já falámos algumas vezes, falar de questões relacionadas com aquilo que o digital veio mudar em termos de gestão de negócio, se é que assim se pode chamar, até em termos de comunicação, porque efetivamente, e cada vez mais, nota-se que há aqui mudanças consideráveis em relação àquilo que se fazia. Muito bem. Marcos, então, se eu também não se importar, forçam-me para abrir aqui as hostilidades. Força. Portanto, eu acho que há aqui algo que muda também na forma como nós comunicamos hoje em dia. Portanto, a internet veio de alguma forma, aliás, digamos, é uma frase já muitas vezes repetida nesta área, veio democratizar um pouco a comunicação. O que é que isto quer dizer? Ou seja, tornar a comunicação um pouco mais democrática. Até há uns anos atrás, as marcas comunicavam de forma unilateral. Portanto, comunicavam para massas, e é fácil de perceber isto, por exemplo, quando pensamos no anúncio de televisão. Vamos imaginar que determinada marca resolve lançar um detergente, um novo detergente. Portanto, era, digamos que era relativamente cómodo fazer essa comunicação com grandes massas, porque a única coisa que gostiam de fazer, publicavam na rádio, publicavam na televisão, e chegavam a todos de forma discriminada. E então, o que é que muda, o que é que mudou desde essa época para cá? Bom, essencialmente, na minha opinião, aquilo que muda são os padrões de consumo. Portanto, as pessoas já não consomem a informação da maneira como consumiam. Portanto, basicamente, deixavam de ser simples receptores de mensagens, e passam a querer comunicar, portanto, de forma bidirecional. Portanto, ok, eu ouço a vossa mensagem, mas também quero dar a minha opinião. E as redes sociais, desse ponto de vista, são particularmente interessantes. Portanto, a forma de comunicar-nos mudou brutalmente. Ou seja, nós hoje conseguimos chegar às empresas, às marcas, às pessoas ditas famosas e algumas vezes inacessíveis, através de digital, com uma facilidade muito grande. Portanto, conseguimos entregar a nossa mensagem, com um custo relativamente muito baixo, e com um alcance brutal. Muito, muito bom mesmo. Pedro, estavas aí que querias falar. Sim. O Alar estava a dizer que uma coisa é fantástica, as marcas receberem o feedback, mas por um lado poderá ser mau, porque se uma marca não conseguir transmitir bem aquilo que quer, pode sair um bocadinho mal vista. No sentido de fazer algo que seja contra a ética de alguma coisa. Por exemplo, aconteceu o caso da EDP, não sei se chegaram a... Sim, 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 correto. Pronto, uma cliente foi para lá resmugar, e eles bloquearam, eliminaram, e isso foi muito mal visto. Portanto, os clientes ficaram todos revoltados. Marco, queres falar alguma coisa? Quero, quero. Muita coisa. Muita coisa. Pronto, a questão aí da... Há aqui várias situações que decorrem da mudança, de certa forma, de paradigma. Uma temos, que é que tu, Hélder, ainda viveste isso, o Pedro ainda não, que era nós temos dois canais de televisão em que basicamente víamos 90% um e 10% o outro. Ou seja, para aquelas empresas, e havia menos, havia menos, tinha ali um excelente canal para bombardear as pessoas com informação, com publicidade indiferenciada, que tivesses 50, 70, 80, 90 anos, ou 10, ou 15, ou 20, estavas a ver exatamente a mesma mensagem, e eras bombardeado com essa informação. E aquele, por acaso, é um artigo que um dia vou escrever, ninguém copia, que era aquele célebre autocolante anunciado na TV, que dava, conferia aos artigos quase como um selo de qualidade, porque se passa na TV é bom e ponto final parado. E não hoje existe, Marco. Acredito que sim, acredito que sim, mas se calhar não vale tanto como valia naquela altura. Aqui a questão que tu falaste das pessoas fazerem-se ouvir, eu acredito que foi uma, que é um novo paradigma decorrente da possibilidade que a internet proporciona. Acho que isto acaba por ser aqui uma coisa leva à outra, porque se nós continuássemos num paradigma de 1.0, provavelmente as pessoas nem sequer iam reconhecer essa possibilidade, e se calhar nem iam pensar nisso. Como eu já falei hoje, aquela questão do Henry Ford, que ele dizia que se perguntasse às pessoas o que é que elas queriam, elas diriam que queriam cavalos mais rápidos e não automóveis. E a questão, na minha opinião, também se prende um bocado por aí. As pessoas começaram a falar, porque começaram a perceber que a internet proporciona isso. Em relação à questão da comunicação, também temos o tal problema, que agora as coisas estão completamente segmentadas no que diz respeito à televisão. Eu falo por mim e acredito que muita gente cada vez vê menos televisão, o que também coloca aí um problema para aquela abordagem do antigamente. Há também a situação que a televisão é caríssima, é caríssima, e nós temos, desligamos para aquela comunicação mais comercial, de certa forma, nós temos o botão completamente desligado, não passa-nos ao lado. Pelo menos eu falo por mim e muita gente às vezes fala, ai não, eu vejo publicidade, vejo outdoors e eu faço sempre o teste do algodão, então viste? Vi. Quantos vi? Ah, vi alguns. Quais é que tu viste? E aí eu tenho a resposta que eu queria ter e as pessoas percebem que eu vi, mas não sei o que é que vi e isso faz toda a diferença. Em relação àquilo que o Pedro falou, eu volto a bater na tecla, que bato já há algum tempo e continuarei a bater, que é as boas empresas devem estar todas no online, e as más empresas não devem estar em lado nenhum. Se nós não temos confiança naquilo que fazemos, é porque estamos certamente a fazer mal. Seja que a empresa for, tem que perceber, e aliás já é uma coisa que estávamos ali a conversar em off, que ao vir para o online, além de podermos ter aqui, se calhar, um tempo de antena maior, uma visibilidade maior, uma segmentação muito mais efetiva, que foi isso que tu falaste, ela era há pouco e muito bem, que é nós chegarmos àquelas pessoas que efetivamente nos interessam. E é, na minha opinião, é este também um dos grandes desafios que nós, enquanto profissionais de marketing, temos, que é fazer entender às pessoas, aos empresários, que mais importante do que chegar a muitas pessoas, é chegar às pessoas certas. Acho que é uma das nossas guerras, é precisamente fazer chegar a nossa mensagem às pessoas certas, porque são essas que nos dão o dinheirinho ao final do mês, e é disso que as empresas vivem. E uma das vantagens do online é que as empresas, no offline, ficam limitadas a uma certa região, e enquanto online estão abertas para o mundo todo para fazer novos negócios, novos mercados. Ou é só vantagens, no ponto de vista de... É sim, em termos de... A limitação prende-se um pouco com questões orçamentais, que é tu a questão local, podes controlá-la, contorná-la, se investir mais e por aí em diante, coisa que em termos de online é mais fácil de resolver. A questão, a questão do... Voltando à questão da exposição, tudo vai das pessoas perceberem, porque lá está, aumenta a exposição, estás mais vulnerável, de certa forma, por um lado, a mostrar os teus problemas, e estás também mais vulnerável a errar. Porque tu, quanto mais comunicas, como diz o ditado, que é muito fala, muito erra. E quanto mais comunicas, mais são as tuas possibilidades de aumentar, mas também estamos a falar de um paradigma também em que o social tem cada vez um peso mais forte, e quando falámos em social, falámos eminentemente em pessoas, e as pessoas estão suscetíveis de errar. Aqui a grande questão é resolver os erros que se podem cometer, sejam eles quais forem, e dar às pessoas, ok, tu fizeste asneira, mas em vez de me bloqueares e de eliminares os comentários, não, fizeste, respondeste-me, falaste-me, e às vezes a melhor maneira de fidelizar um cliente é assumir um erro, reparar o erro, e fazer com que, em relação ao cliente, ou à cliente em causa, e depois de futuro evitar que esse erro volte a acontecer, porque é uma coisa que às vezes as empresas esquecem de fazer, que é, ok, até podem, aquela famosa máxima de dar a volta ao cliente, depois a coisa resolve-se, e no dia a seguir há o mesmo problema com outro cliente qualquer. Mas acho que sim, acho que o facto de criarmos aqui um canal bidirecional é, na minha opinião, uma das maiores vantagens, e a questão de também, agora fugiu-me, a questão da segmentação também é importante, e a redução dos custos, que o Hélder falou e bem, que há aqui uma redução dos custos, e além de, e vou pôr o Hélder agora a falar, que é a questão de podermos medir tudo, ou quase tudo, o que é feito. Correto. Hélder. que tu há um bocado falaste na questão de como é que gerem, por exemplo, uma crise de um cliente nas redes sociais. Mas o que é certo, as crises sempre houveram, portanto, é impossível as empresas terem sempre os seus clientes satisfeitos, não fazerem engenheiras, portanto, se faz parte do processo de aprendizagem, de evolução, portanto, simplesmente às vezes as coisas não correm bem, portanto, somos humanos, nós também falhamos, não é? Agora, a questão como cada empresa lida com isso, é determinante, portanto, na sua abordagem, quer no digital, mas quer também no offline. O que é que isto significa para mim, muito concretamente? Eu, há dias, tive uma reunião com um cliente, em que estamos a discutir, portanto, há uma empresa pequena, um empreendedor, que efetivamente, queria, estamos a fazer a possibilidade de colocar um chat, um live chat, num site. Pela minha experiência, ajuda muito a converter, portanto, há muita gente que até para testar o pós-venda daquela empresa, não conhece a marca, seja a que horas for da noite, do dia, o que seja, entre em contato para tentar perceber efetivamente o que é que vai acontecer. Bom, quando as pessoas estão nos negócios, não é? Têm muitas questões que, por vezes, começam a transferir para o mundo digital, mas que não têm a ver com o mundo digital, têm a ver precisamente com a forma de estarem no mundo dos negócios. Qualquer empreendedor, portanto, a importância é vender, mas a preocupação deste caso, desta pessoa que me conhece, o Remy, foi efetivamente, mas vai ser um bocado inconveniente porque eu não vou conseguir responder a toda hora. Portanto, onde alguns podem ver uma oportunidade, de facto, outros podem ver uma barreira. Claro. Mas lá está, um dos desafios que eu encontro constantemente é precisamente algumas coisas que têm a ver com a gestão, têm a ver com o negócio em si, que depois temos que utilizar num mundo digital que simplesmente não existe. Eu dou-vos aqui um pequeno exemplo. as nossas amadas personas, não é? O buyer personas. Veja-nos o Martin e também a gestão que para conseguimos segmentar o nosso mercado de alguma forma, temos que construir, portanto, a persona que é por significação do típico cliente que nós queremos atingir. Portanto, vamos imaginar, eu quero ver um determinado produto, um serviço e digo, um bom tipo de cliente, portanto, é uma advogada, deve ter a volta os seus 40 anos, tem este ritual na sua vida, é casada, tem dois filhos. Os principais desafios que encontram no seu dia é encontrar realmente um parceiro na área do Martin Digital que ajude a promover a sua empresa. Portanto, uma persona é isto, muito basicamente. É personificar, efetivamente, o perfil ideal do nosso comprador. Portanto, isto é algo que supostamente numa empresa se quer a maior ou com mais estrutura, ou com o departamento de Martin, quando entra o Martin Digital isto já existe. Ora bem, o que acontece? Na esmagadora maioria das vezes isto não existe. Então, quando nós queremos começar a fazer uma campanha, vamos imaginar, o cliente quer ganhar atração, portanto, quer resultados, alguns cake queens e então temos que criar uma campanha publicitária. Ok, muito bem. A quem é que vamos dirigir esta campanha? Quem é o seu tipo de cliente? Epá, e os problemas às vezes começam aqui. Epá, não faço ideia. É um pouco original. Porque, também, tipo, eu acho que, na minha opinião, a maioria das empresas estão no digital porque a concorrência também está. E eles, a maioria das empresas é, ok, vamos criar um Facebook e pronto, não definem uma estratégia. Porquê que estão no Facebook? Para que é que serve? Tipo, nós vamos para o Facebook, porquê? o que é que podemos acrescentar? O que é que podemos diferenciar? Não existe um objetivo claro onde podem definir quais são as duas estratégias, o que é que pretendem fazer nas redes sociais ou no digital. Será que é para vender o produto ou o serviço ou promover a empresa? Eu acho que tem que passar um bocadinho por aí. Qual é o objetivo? Depois, definir a estratégia para chegar ao objetivo. e aí as empresas conseguem mais ou menos ter um caminho linear para atingir os seus objetivos. Sim, sem estratégia não conseguimos chegar lá, não é? Sim, certo. Isto agora também fazendo aqui uma parte que eu acho que o Alder tem mais coisas para dizer. Faz-me lembrar aquelas empresas e há muitas que dizem siga-nos no Facebook, siga-nos aqui, siga-nos acolá, uma pessoa vai lá e o último post foi no Natal de 2011 ou coisa do género. É verdade, é verdade. É um bocado por aí. Continua, Alder. É assim, eu realmente registro, portanto, há dois tempos ou por duas perspectivas. Por um lado, aceito que muitas vezes os recursos não estão preparados para começarem a fazer uma estratégia em Marte Digital. Portanto, muitas vezes vem-se a ideia que Marte Digital é fácil e eu diria que é acessível, fácil, tem pouco. E o que é que quero dizer com isto? Portanto, dizer a uma pessoa, olha, eu quero ir para o mundo digital como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Isto é muito interessante e o que é certo é que há que ter frontalidade logo no primeiro momento em dizer, olha, não há soluções mágicas. Portanto, aquilo que efetivamente resultou por determinada empresa pode não resultar por si. O seu negócio tem particularidades que nós ainda não conhecemos, portanto, vamos testar o mercado. Portanto, ponto um, é preciso perceber efetivamente quais são os objetivos da empresa, Pedro, e concordo plenamente contigo, para onde é que a empresa quer ir? Sim. Portanto, qual é o seu objetivo? Portanto, quer promover a sua empresa, quer aumentar a sua notoriedade, portanto, quer atingir um público-alvo que a sua concorrência está a atingir, é possível. E depois entramos na segunda parte, olha, e qual é o orçamento que o senhor tem alocado para isto? E, pá, isto agora começam os problemas, não é? Porque, efetivamente, há várias alternativas, não é? Diria eu. Portanto, o cliente tem várias hipóteses, uma delas é integrar, portanto, uma equipa de marketing digital, um técnico de marketing digital, portanto, e tentar construir algo de forma faseada, e aí tem que se preparar, por exemplo, para assumir os custos de formação, a alocação do tempo para a formação, para a reciclagem de conhecimento que nós sabemos de antemão que é algo mais elevado, ou então tem que subcontratar, seja um freelancer, seja uma agência. Mas é importante, realmente, estabelecer expectativas, e esta aqui é uma das minhas maiores adversidades no dia-a-dia, é conseguir criar uma expectativa real entre aquilo que o cliente espera e aquilo que é efetivamente possível fazer em determinado período de tempo e com determinado orçamento, não é? Portanto, não sei se vocês sentem esta dificuldade, portanto, gostava também de vos ouvir em relação a isto. Foi, São Marco, eu dou-te a palavra. Obrigado. é de facto, acho que tocaste aí num ponto fundamental ou em dois, na minha opinião. Um é tipo que é o querer os resultados imediatos. As pessoas pensam que ainda estão, a semente ainda vai no ar a voar e que já está o pé de milho a crescer. Essa é uma das questões. E a outra, não menos grave, na minha opinião, é que querem replicar no digital o mesmo tipo de abordagem comercial que tinham nos meios mais tradicionais. Porque eu, desde já faço aqui a minha declaração de intenções, eu sou liminarmente contra aquela antagonismo, o antagonismo de certa forma que se criou marketing tradicional e marketing digital. O que há em meios tradicionais e meios digitais e ainda disse há pouco que é verdade, aquilo que veio proporcionar o marketing digital é que efetivamente aquilo que se concebe como marketing se proporciona. Que é criar relação com os clientes, aquela coisa e tal, ir de encontro e blá, 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 blá. Porque antes era mais difícil de se fazer a não ser naquele paradigma da assanhamos atrás, da mercearia, que é lá e é o homens no do lápis e é o do costume e essas coisas todas. Que entretanto com as televisões e com a rádio não sei o que, se perdeu. Mas efetivamente há esta questão e eu falo por mim que eu já dei este exemplo hoje noutra conversa que tive por aqui e volto a dar lá agora que foi um cliente que estávamos a conversar sobre sobre a abordagem a ter e eu perguntei-lhe redes sociais como é que é? E a resposta que tive foi esta ai nós nas redes sociais não temos seguidores e não vamos estar a falar se não temos quem nos ouça. É uma perspetiva. E eu pensei assim e agora como é que faço? E é isto que também às vezes nós enquanto profissionais também temos que perceber de que maneira é que vamos de certa forma contornar o problema. Vamos... compravos aqueles packs de likes e ele assim já pensava que já tinha muitos seguidores. Tinha aqui duas opções uma deixava passar e de futuro pôr as coisas a funcionar e de futuro voltar à carga e a outra é assim se calhar e tal vamos pensa aqui comigo se calhar não tem seguidores porque não lhes proporciona conteúdo e quando não há conteúdo as pessoas não vão lá olhar não é? Tu se tens um estado de futebol com 50 mil lugares as pessoas não vão lá comprar um bilhete sentar-se na cadeira a ver se há jogo não é? Mas tocaste agora numa questão Marco que é extremamente pertinente e que digamos vai impactar diretamente com aquilo que é o inbound marketing e eu jogo que há aqui também uma clara identificação portanto quando se fala hoje em dia em marketing tradicional e marketing digital e eu concordo plenamente que ok é marketing usa um conjunto de ferramentas diferentes sim sim mas efetivamente portanto o marketing mais tradicional diria eu encorrendo aqui o risco de inferir aqui algumas pessoas mas não é só o objetivo mas o marketing tradicional para mim é um pouco mais expositivo portanto ok procura o relacionamento sim sim eu voltava a pôr aqui no marketing mas nas ferramentas que se utilizavam esta é a minha perspectiva é mais as ferramentas mais tradicionais do que propriamente porque se formos a ver eu quando penso no marketing penso por exemplo aquela mercearia que eu sou desse tempo que era tu chegavas lá e aquelas pessoas que é o costume correto correto faço-me entender aquela possibilidade ah isto não corre bem e tal e olha então me lá dê para cá e tome lá o dinheiro de volta e atenção antigamente eu até pelo menos eu falo mas eu não recordo da minha mãe ir ao talho a um talho pela primeira vez de novo e a senhora oferecer chouriço oferecer mais alguma coisa para cativar para a minha mãe acostumar ir lá é totalmente diferente e hoje em dia não existe isso pronto é por isso é por isso que eu sou um bocado um bocado resistente de certa forma ou faz-me aqui assim um bocado de arranha-me nos ouvidos quando fazem esta distinção de marketing tradicional e marketing digital na minha opinião há e-mails digitais e-mails tradicionais mas continuo ok estava lá a hora de falar não há para falar não há para falar perfeito se nós retomamos aqui um pouco o que é que é o marketing tradicional e o que é que é o marketing digital se nós pensamos um pouco tradicionalmente quando temos elaborado uma estratégia de marketing é quando se começa a falar no marketing tradicional falamos em meios mais convencionais sim sim como se é um flyer de um cartaz de um outdoor os eventos essas coisas todas um evento eventualmente o evento até é mais relacional portanto até aí tudo bem mas portanto teremos também a falar num anúncio de rádio um anúncio num jornal local um anúncio de televisão em raras exceções que nós já vamos esquecer mas são raras exceções que o fazem até pelos cursos portanto eu recordo-me que há uns anos não sei se não é real ou não mas um anúncio de um minuto em prime time num canal aberto rondava os 80 mil euros portanto os 6 mil contos é moeda antiga portanto isto tem valores redondos portanto e é caricato pensamos nisso porque realmente o que é que difere uma da outra eu julgo que está no fluxo de comunicação portanto enquanto realmente o marketing tradicional que também tem vivido um pouco com isso portanto cresceu um bocado nessa vertente de exposição vive num pouco desse tipo de comunicação enquanto o marketing digital consegue ter a mais-valia de comunicar quase o ano todos nós sabemos que é possível fazer campanhas segmentadas quase para mini nichos de mercado portanto temos um produto mas eu quero comunicar aquele produto de uma forma para as senhoras quero comunicar de outra forma para os senhores quero comunicar de outra forma para as senhoras que estão em Lisboa e que gostam de uma determinada situação ou têm um determinado gosto portanto isso tudo é possível fazer através do marketing digital com a mais-valia os investimentos que não vou cá de referir são bastante reduzidos em relação àquilo que é o tradicional e além disso tudo é imedível portanto e aqui também desculpa esqueci de meter aqui o salto do telefone portanto é aqui uma questão também que é pertinente que é o que é que classifica uma despesa e o que é que difere uma despesa do investimento que eu acho que é muito pertinente sim sim eu falo sempre nisso para mim há uma coisa sempre que difere que é o retorno é evidente portanto eu quando invisto espero retorno e o problema e isso acontece muitas vezes eu dou muitas vezes esse exemplo informações e noutros âmbitos de reuniões também que não sabemos por exemplo um outdoor para vocês terem uma ideia um outdoor ali não nos carvalhos por 15 dias fica por volta de 5 mil euros mais IVA por 15 dias duas semanas o que é que se faz com 5 mil euros no ano sim mas eu antes disso coloco-me na pele de quem está a decidir portanto o investidor do empresário diretor de marketing como nós estamos a falar portanto como é que eu consigo avaliar o retorno desse investimento eu digo assim ok investi 5 mil euros acabou as duas semanas e agora o que é que eu consegui daqui portanto vamos imaginar que do outro lado ou bem assim epá nós temos um nível de exposição sabemos que não passam por hora 200 mil carros fantástico perguntei-lhe os carros iam vazios ou iam só com uma pessoa ou iam com uma pessoa neste caso ou iam com 5 pessoas vamos imaginar também que esse outdoor é de produtos de higiene feminina eu sou sou masculino portanto sou homem passei por lá ou até levo os meus amigos todos dentro do carro vamos ver um concerto uma brincadeira qualquer passo por ali aquilo não me diz absolutamente nada portanto eu não sei quantas pessoas é que consegui atingir em primeiro lugar se consegui atingir as pessoas corretas ou não portanto não consigo também ter a certeza disso e se a pessoa reteve a minha mensagem portanto ela interagiu depois com a marca tomou alguma atitude alguma decisão nós não conseguimos saber disso num marketing mais tradicional ou pelo menos nestes canais de comunicação o mesmo para os anúncios de revista é exatamente a mesma coisa o Invisto tomou-nos-se uma revista ok é simpático e de facto em termos de notoriedade também ajuda bastante e temos de ser francos desse ponto de vista há sempre mais valias mas efetivamente do ponto de vista do retorno é muito difícil avaliar portanto nós sabemos que a revista também tem também uma determinada tiragem sabemos que foram produzidos x exemplares nós não sabemos se a pessoa viu a página onde nós estamos muitas vezes não há impressões o MREC está aqui embaixo ou uma coisa do género a pessoa dizia mas será que a pessoa viu virou a página como é que eu sei é muito difícil de avaliar o retorno desse tipo de investimentos é muito por perceções portanto e é aí que realmente a coisa fica um bocadinho mais complicada a grande vantagem da Marte Digital é que nós conseguimos medir antes portanto conseguimos fazer uma avaliação através de funil de vendas em termos de pesquisas sabemos que existem x pesquisas por mês sabemos também que se houver determinada conversão dessas mãos de pesquisas portanto e essa conversão equivaler a x vendas a x euros de venda conseguimos ter uma previsão daquilo que é o nosso funil de vendas e daquilo que é possível faturar para aquele produto e além disso portanto também podem usar o Facebook é muito interessante a questão das audiências para conseguirem avaliar o tamanho de um determinado mercado que é muito muito interessante Pedro dá-lhe com a alma o Heller disse basicamente comparado com o offline e o online disse bem eu penso que Aníbal voltando um bocadinho atrás relativamente aos empresários e literalmente existe eu acho que existe dois tipos de empresários atualmente os novos que estão agora a iniciar e os antigos que antigamente eles viam que o digital que não existia digital antigamente e eles viam que tinham sucesso e hoje em dia eu acho que para eles passarem para o digital ainda estão aquele tipo será que vai ter vou ter resultado porque eu já fui já tive sucesso no offline e no digital é uma coisa nova para eles e para eles ainda é um bocadinho complicado adaptarem-se porque as empresas aquelas mais familiares antigamente elas só trabalhavam empresa consumidor final basicamente direto e hoje em dia já não hoje em dia tem que se criar um bocadinho de relação na tal coisa que o Alar estava a dizer inicialmente nas redes sociais tem que haver relação comunicação boa comunicação principalmente para os clientes sentirem desejados a criar aquele produto e então na minha opinião os empresários que já têm empresa mais de 5 anos 6 têm ainda muita imensa dificuldade muito imensa não imensa dificuldade e então aí é um dos grandes desafios que no meu ver no marketing digital conseguir convencê-los adaptarem-se à realidade que hoje em dia é porque o marketing digital acredita um acelerador no processo para eles conseguirem ter sucesso sim está Pedro? sim é assim eu estou de acordo convosco só tenho aqui a acrescentar algumas questões em relação a a idade não me parece que seja uma coisa assim tão linear infelizmente porque há pessoas que até compreendem a lógica das coisas com empresas mais antigas e se calhar pessoas com mais idade de certa forma e há outras que mais novas e continuam a fazer as coisas todas como antigamente e pensam que e lá está voltamos ao mesmo aquele paradigma do push 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 através de apá e dou o exemplo concreto de de alguém que tem uma empresa e que eu falo de forma constante com ele e dou-lhe dicas gratuitas em relação àquilo por exemplo a abordagem que deve ter no facebook e depois vejo o que ele faz que nada tem a ver com aquilo que eu disse para ele fazer e estamos a falar de uma pessoa que é mais nova que eu que também é uma pessoa formada e faz do género pega em artigos em artigos publicitários meramente comerciais da empresa dele e depois põe-se a publicar nos murais de pessoas conhecidas dele e pronto é um bocado essa a abordagem que ele tem por isso não é infelizmente não é não é tão linear assim como poderia parecer à primeira vista os velhinhos não os novos sim e depois há aqui atenção não quero diferenciar com os novos os velhinhos porque há velhinhos que têm a mentalidade muito aberta sim sim exatamente agora aqui aqui a questão aqui a questão aqui a questão é pronto é tal coisa as pessoas são muito e eu acho que na mentalidade portuguesa ainda mais são muito abertas a tudo que é nos dança sim concordo agora nessa frase e se me permites não sei se não te querias estar interrompendo não isso pode eu lanço aqui um desafio quem é que conhece um clube de vídeo que esteja aberto é curioso portanto eu uso este exemplo muitas vezes aos empresários com quem trabalho também e vou tendo prazer como vou andando a honra de poder falar com eles de realmente tocar nesta questão que me parece que é muito importante se nós pensamos o que é que mudou as pessoas deixaram de consumir filmes deixaram de ver filmes será que essa necessidade desapareceu não me parece o que é que aconteceu concretamente as pessoas passaram foi a ver filmes de forma diferente porque a necessidade continua lá portanto continua a ver cinema continua a ver digamos formas de alugar vídeos formas de ver vídeos ou filmes em live stream portanto a forma como nós consumimos é que mudou e existem exemplos como este ao longo da história polícia sinaleiro antigamente não havia semáforos havia um polícia sinaleiro o que é que fazia na sua essência o polícia sinaleiro o polícia sinaleiro precisamente era orquestrar o tráfico essa expressão é muito feliz mas é é que era um bocadinho de pescada para este para aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje mas o que é certa é que a necessidade continua a existir portanto continua a ser preciso controlar o tráfego nos carros correto? o que é que mudou? simplesmente libertou-se o polícia sinaleiro para fazer outras coisas e neste agora já não é polícia sinaleiro é um polícia portanto vai fazendo as suas coisas e meter-se lá um equipamento que faz com que não seja necessário um recurso humano portanto o digital é exatamente isto portanto as pessoas continuam do outro lado do ecrã agora a forma como elas acedem à informação que é diferente eu hoje vamos ver uma coisa qual é o nosso bem mais precioso vocês não sei se estão de acordo comigo mas para mim é o tempo é o maior ativo que nós temos não é recuperável portanto não é reversível não há-se toque de tempo não há-se toque de tempo é igual para todos portanto o tempo as 24 horas de dia são iguais para mim como para o Mar como para o Pedro como qualquer outra pessoa que me esteja a ouvir não dá para puxar atrás sim sim exatamente acabou portanto nós gastamos está a gasto e isto para dizer o que em concreto nós dois valorizamos muito o nosso tempo porque é que a televisão neste momento enfrenta graves desafios em termos da produção de conteúdos as pessoas simplesmente não estão para ver aquilo que não nos interessa enquanto antigamente haviam começou por um canal depois passou por dois quatro canais e nem eu era um rapazito mas o que é certo é que estávamos muito limitados em termos de acesso a informação portanto era a própria União Europeia não existia Portugal estava bloqueado portanto a informação que nos chegava chegava muito esfasada dos lançamentos mundiais e o que é certo é que isso fazia com que a informação fosse poder portanto quem dominava a informação tinha muito poder hoje em dia as coisas não são assim portanto quantas vezes é que nós vemos vamos a um hipermecado ou digamos a uma Vorten ou uma Vogue isso é uma coisa assim do género e vemos um casal com um catálogo ou uma resma de papel a falar com o vendedor aquela pessoa já se informou de tudo e mais alguma vez o produto que quer comprar portanto muitas vezes vão falar com o vendedor munitos de tanta informação que o próprio vendedor fica ali um bocado e pá eu mostro lençóis tá pois olha ok o que lhe vou dizer você aparentemente já sabe muita coisa se calhar até já sabe mais algumas coisas que eu até nem sabia portanto quanto mais nós informarmos os nossos clientes e quando digo informação do ponto de vista da educação mais ganhamos o seu respeito mais eles ficam a olhar para nós como autoridade na nossa área portanto isto acho que é algo que ainda não entrou bem na forma de estar dos negócios em Portugal portanto a maior parte dos empresários que eu conheço portanto que estão à frente das empresas e nação da primeira geração portanto são se calhar pessoas que hoje mandam os seus 60 70 anos e o que é certo é que ainda vem em transito de uma altura em que o segredo era a alma do negócio e hoje já não é assim portanto ou seja toda a informação está espalhada portanto qualquer pessoa consegue ter informação qualquer parte do mundo portanto nós conseguimos entrar em contato com uma pessoa que está na China eu neste momento posso estar aqui convosco através do blog mas posso estar a enviar uma mensagem para um fornecedor chinês por exemplo portanto eu consigo estar em vários locais ao mesmo tempo eu consigo aceder a muita informação portanto e quando tenho informação do meu lado eu sinto-me comprador porque já vi reviews já ouvi opiniões de outras pessoas sobre aquilo já percebi também a política da empresa portanto sinto-me confortável para fazer a compra e é por isso também que as empresas têm que comunicar bem porque ao irmos para o digital nós temos digamos a concorrência toda e optamos sempre por aquela que é melhor e aquela que nos que nós confiamos mais exatamente recordo-me um bocado o Marco está a dizer o Marco desculpa só mesmo deixar aqui o tópico no ar recordo-me um bocado o Marco dizia as pessoas continuam a trazer a mentalidade continua a ser a mesma portanto por exemplo quando nós temos uma loja online nós temos que estar sensíveis a determinados fatores que são cruciais no momento da conversão portanto para que o cliente faça o negócio política de evolução muitas vezes perguntamos nós aos nossos clientes olha qual é a política de evolução que o senhor quer colocar aqui na sua loja online ai não comprou está comprado vai aqui e paga tudo mas alguma coisa para a troca olha portos a minha recomendação é se eu conseguir diluir o custo do transporte já no valor do produto portanto não cobre transportes para podermos começar por um país para experimentar ou por exemplo para Portugal é o ideal porque as pessoas quando veem de facto ok eu posso comprar determinado produto mas não vou ter custo de transportes ficam muito mais recetivas a converterem portanto a fecharem é um obstáculo é um obstáculo claramente mas na maneira do empresário portanto se ele ainda tiver o mindset tradicional ou seja se ainda tiver a abordagem antiga de pensar não é mas eu então vou oferecer o transporte não vou oferecer transporte nenhum porque estou aqui a dar dinheiro aos clientes não isso está fora da questão mas se calhar depois tenho 5 mil euros para o outdoor exatamente mas vai gastar 5 mil euros só à par os portes influenciam bastante na compra do consumidor sim acredito que sim eu recomendo sempre em qualquer projeto de e-commerce por favor considerem sempre a possibilidade nem que esse valor seja diluído naturalmente no valor do produto mas em termos da prestação e aqui estou com confiança para o cliente quem está a comprar exatamente e a questão vamos a ver o marketing não cria necessidades na minha opinião o marketing responde a necessidades através de perceções e é aqui que a coisa muda a figura portanto nós temos é que entregar uma perceção ao cliente de ok tudo bem você não vai pagar transporte tem uma política de devolução é mais que sabido portanto que as devoluções é sempre uma parte muito residual do negócio portanto aposto nisso porque aquilo que você vai ganhar é exponencialmente mais do que aquilo que você eventualmente não vai ganhar ou que vai perder portanto justifica o investimento pelo menos faça o teste realmente aqui é como a Marte dizia enquanto a mentalidade não mudar deste ponto de vista é que cria algumas barreiras ao marketing digital e ao sucesso do marketing digital também sim voltando voltando um pouco atrás aquilo aquilo que que é que é uma das das chamemos de uma das tendências que é o content marketing é outra é outra ferramenta que está completamente niveligenciada em termos daquilo que deve ser o marketing digital porque se há ferramenta que permite criar confiança criar engagement criar relações com os clientes é essa na minha opinião é a ferramenta pela excelência que cria que cria estas condições e infelizmente as pessoas ou não percebem ou não querem perceber ou a desculpa é sempre a mesma não há tempo é verdade é verdade e eu dou vários exemplos e na altura as pessoas dizem até faz sentido e é verdade mas depois nada é feito eu dou dois exemplos um que foi uma pergunta que eu fiz a um cliente meu tenho uma empresa uma empresa de caixelharia em alumínio e eu perguntei daquelas assistências técnicas que ele vai fazer à casa dos clientes quais eram aquelas que podiam ser resolvidas se por exemplo ele publicasse um vídeo a explicar como é que se resolve a situação e vocês têm assim um palpite em termos percentuais assim depende daquilo que é em termos de marketing educacional eu diria que no pós-venda se calhar reduziria 20 a 30% as reclamações dele não são assistências técnicas não são reclamações são em termos daquilo que é o trabalho dele assistências que vai fazer à casa dos clientes e que se houvesse esse tal vídeo não as tinha que fazer é um vídeo educacional exatamente caixelharia em alumínio 20 a 30% talvez pronto ele diz que 90% das assistências técnicas que fazer enquadram-se neste cenário e eu perguntei-lhe assim e agora diz-me em termos de custos docente está à vontade de cobrar 20 a 30 euros porque é um custo que ele tem que suportar como é evidente porque é a deseducação é o tempo é o gás óleo essas coisas todas docente está à vontade para chegar ao fim e cobrar essa pessoa 20 a 30 euros ele diz não ou seja é um curso que ele vai ter que suportar e que chega ao fim do ano estamos a falar 90% das assistências técnicas chega ao fim do ano é muito dinheiro e esse dinheiro certamente porque é complicado reparem reparem é complicado porque estamos a falar se calhar de orçamentos que geralmente começam a partir dos 3 mil euros em termos de média e é muito complicado justificar-se a um cliente que lhe cobraste há meia dúzia de dias ou há um ano 3 mil euros está-lhe a apresentar uma fatura de 30 euros de uma assistência é preciso pensar nisto quando se tem um negócio e eu perguntei-lhe se tu fazesses um vídeo a explicar como é que se faz essa reparação fazias isso faz-se uma vez não se faz mais e era essa despesa e esse transtorno que tinhas todos os anos e porque eu acredito que cada vez mais as pessoas gostam de fazer as coisas por elas próprias e para justificar essa 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 minha minha fé temos o IKEA e por aqui me fico que é a maior loja de venda de mobiliário e o cliente é que tem que montar o que compra sim mas ó Marco só uma relação nisso tu dizes fazer o vídeo mas ele é capaz de ganhar alguns clientes ou prestar um serviço mais pessoal porque existe aquele marketing relacional na minha opinião é um mito que é a personalização do serviço a personalização do serviço ou serviço personalizado não é mais do que prestar ao cliente aquilo que ele quer ok e é assim se o cliente é daqueles que quer ligar para te perguntar como é que se faz e para tu ir lá ele liga-te tendo ou não o vídeo ponto agora se tu proporcionares porque é assim também há muita gente que prefere fazer as coisas para ela própria que não quer ter um estranho a entrar em casa até porque tu sabes nós sabemos muito bem que hoje em dia quase todas as pessoas trabalham e há aqui uma certa forma uma colisão de horários que impede que as pessoas possam prestar assistência técnica em hora que as pessoas estejam em casa e nós temos que pensar pensar nisto em termos de negócio porque repara mesmo que ele reduza 50% nas assistências está a ganhar muito dinheiro está a ganhar muito dinheiro está a ganhar muito dinheiro e depois há aqui outra questão que é quanto mais as pessoas repara quanto mais as pessoas forem e se ele disser assim olhe havendo algum problema temos o nosso canal de vídeo se achar que se enquadra com o problema que tem vai lá e procura o que é que está a fazer em termos de SEO está a fazer um trabalho que está a dar visibilidade aos vídeos e isto também tem que ser trabalhado como é evidente e é uma boa maneira de trabalhar concordo está a criar outra ferramenta de confiança em relação às pessoas porque reparem pode ser uma ferramenta porque nós também sabemos que neste momento o YouTube é o segundo maior método de pesquisa e pode ser uma boa maneira se tiver um bom canal em que as pessoas eventualmente porque hoje em dia quando queremos saber como é que se faz qualquer coisa na maior parte das situações vamos ao YouTube e se aparece aquele tipo ora bem um dia mais tarde quando eu preciso de comprar qualquer coisa o primeiro nome que me vem à cabeça foi o Doc que me ajudou em determinado tempo e o Content Marketing também tem esta esta vertente que é criar notoriedade que é para depois um dia quando houver a necessidade identificada e quando numa fase mais avançada do funil onde nós vamos é bater aquela porta que nas partes superiores do funil nos ajudaram e epá e a questão a questão é muito esta que é ser 90% 90% é muita coisa outra outra abordagem que tenho num livro que eu tenho para aqui alguns que é o YouTube e que eu recomendo já falei neste livro 500 vezes não me canso de falar nele porque a mim é um dos conceitos mais interessantes em termos de Content Marketing é este e o prefácio do livro é feito por um senhor que tinha e tem uma empresa de piscinas nos Estados Unidos e como todas as empresas que estão relacionadas com a construção ele no início dos anos 2000 teve sentiu a crise ainda por cima estamos a falar a piscina é por definição um produto de luxo nós quando estamos a criar a fazer uma casa não dispensámos o telhado mas podemos dispensar a piscina se é como faço entender e então ele começou a enfrentar graves problemas em termos de venda qual foi a ideia dele começar a escrever ativos no blog do site dele acerca de tudo o que tem a ver com piscinas o tempo de manutenção de reparação o cloro aquelas coisas todas possíveis imaginárias relacionadas com a piscina duas vantagens que ele teve daí mais mais se calhar mais interessantes com esta conversa como é evidente em termos de SEO aquilo disparou porque ele foi publicando informação as pessoas pesquisavam e começava a aparecer isto é cíclico é o ciclo virtuoso em que quanto mais informação relevante produzimos mais possibilidade temos que as pessoas interajam com ela e mais possibilidade temos que isto gere dinâmica e por isso as vendas só por aí aumentaram mas teve uma vantagem também na fase mais avançada do frio de vendas que é aquilo que ela também falou há pouco e muito bem que reduziu imenso o tempo de venda ou seja se tu estás a comprar a fazer uma venda a frio tens que explicar porque é que tem que ser assim como é que tem que ser como é que não tem que ser o tipo de filtro o tipo de piscina o tipo de blá 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 escas saquetas se tu já informaste as pessoas e tens que criar essa informação só uma vez em termos do tempo que tu tens para a venda reduzes drasticamente isso ou seja se tu explicas a uma pessoa que em determinadas condições climatéricas a tua piscina deve ser assim assim assado ela quando for contigo já sabe isso basicamente só vai lá olha a minha piscina mede x quero assim assim assado quanto é que devo e ao fim de um ano estamos a falar do mesmo tipo de boa pança de tempo daquilo que se falou há pouco em termos de assistências técnicas estamos a falar de muito tempo tempo esse e é outra coisa que pensa-se pouco pode ser utilizado precisamente a gerar conteúdo para alimentar o site conteúdo é o rei exatamente já dizia o senhor Bill Gates em 96 já levam uns anos desde que isto acontece é muito interessante que toques nesse ponto ao Marco na questão do conteúdo aliás a própria Upspot faz referência portanto ao exemplo que acabaste de guardar é um dos exemplos que é dado no processo de inbound metodologia que eles usam e é precisamente muito interessante porque há que pensar aqui um pouco o marketing de conteúdo o que é que pode fazer por nós pelos marketeers e também pelo próprio cliente pode efetivamente reduzir os custos com assistências e com pós-venda há uma questão também que é importante eu costumo dizer que fui sou e sempre serei vendedor mas tive o prazer de trabalhar efetivamente nessa área de vendas durante 12 anos da minha vida e o que é certo é que não há nada mais tramado do que nos darem uma listagem para a mão dizer assim olha está aqui uma listagem com 300 clientes agora vai bater porta a porta a ver como é que estão as coisas é extremamente complicado para uma equipa de vendas fazer a prospeção fria como a marca o que há estava a dizer portanto um contacto frio é muito muito desagradável porque efetivamente vai absorver muitos recursos portanto a probabilidade de levarmos com a porta na cara é extremamente alta e aquilo que o marketing conteúdo pode fazer é atrair as pessoas e aí também o inbound marketing o marketing digital em si que não é mais do que uma extensão do inbound marketing mas pode atrever as pessoas certas para o nosso negócio elas quando chegam a pedir o contacto 60% estima-se que 60% da sua decisão já está efetivamente tomada porquê? porque ela já vê o conteúdo sobre o que é o produto o que é que o produto pode fazer pelas pessoas efetivamente vê algumas reviews por aí fora mas há aqui também uma questão eu diria que aqui as questões são centrais ao tema do conteúdo da marca na minha opinião uma delas no nosso dia-a-dia é quem é que vai produzir conteúdo e a segunda é que tipo de conteúdo é que nós vamos produzir portanto só para tentar aqui também de alguma forma colocar alguma luz sobre este assunto conteúdo não é todo igual existem vários tipos de conteúdo há conteúdo inspiracional portanto queremos inspirar as pessoas a mudar de vida queremos inspirar as pessoas a tomarem uma decisão que seja favorável portanto para o posto de vida delas para as suas empresas há uma arte educacional portanto educar o cliente sobre determinada matéria não é dizer olha veja aqui como se usa o nosso produto não é bem isto portanto é explicar olha o senhor está com esta dificuldade portanto existem soluções para si que são basicamente estas pode optar para várias soluções e elas estão aqui e depois há um marketing de conversão na minha opinião que são aí sim já são os reviews já são os estudos de caso já é marketing muito direito portanto para atingir aquelas pessoas que estão no momento de tomar uma decisão só que se nós pensamos no formato de um funil pensemos agora um bocadinho aqui no formato do funil lá da casa onde se passa o vinho para a garrafa não é? o garrafão para a garrafa ou um bocadinho do género e o que nós temos cá em cima é de facto uma base muito larga e cá em baixo uma base muito fininha portanto o que é que isto representa efetivamente em termos de marketing? em termos de visitantes nós podemos ter no topo 10 mil mas cá em baixo só vamos conseguir converter 10 portanto com 10 que em dias 10 depende depois da taxa de conversão mas nem todos vão conseguir vamos conseguir fechar negócio com eles portanto o negócio é mesmo assim se tivéssemos um empresário que em 100 precostas fechasse 100 negócios é pá muito bom mas provavelmente só que conheço o estado e as finanças conseguem e mesmo eles muito mal e não conseguem fechar todos portanto o que é certo é que efetivamente é necessário criar conteúdo para todas as pessoas há um exemplo que eu costumo dar nestas andanças que é a compra de um carro portanto quando nós pensamos em comprar um carro se pensarmos hoje amanhã não vamos de certeza a partida fazer essa compra portanto vamos passar ali uma série de estádios até conseguir até tomamos a decisão em consciência e de forma pacífica portanto isto significa nós vamos ter que ler conteúdo diversificado vamos ter que ouvir a opinião de pessoas vamos querer ver realmente as revisões mas também nos vamos querer ver imaginar no fim de semana levar a família dentro do carro novo tudo contente aquela sensação isto é pobre isto é não porreiro isto é que é está a dar aqui um sainete desculpa a minha expressão aquela malta que é uma maravilha mas se vocês repararem os anúncios de perfume falam em tudo mas no perfume já repararam nisso portanto vocês e é tramado porque assim o perfume é uma coisa que tem que se cheirar tem que se usar um sentido que nós não podemos usar na televisão então o que é que a televisão faz? foca-se em tudo mas no perfume foca-se na história no tal storytelling portanto vamos vamos colocar a pessoa num ambiente fantástico cheio de mulheres ou homens bonitos à volta depois depende daquilo que é o perfume e a pessoa falou que ainda era a mim ser aquela pessoa que estava bem na vida eu revejo-me quero-me rever no papel daquele herói portanto e basicamente uma arte inspiracional também é um pouco isto é inspirar-nos para tomar uma determinada decisão uma mudança de vida outro contexto da nossa empresa Padrinho pronto daquilo relativamente eu tive a sorte de trabalhar de trabalhar numa empresa de venda de produto cerca de calçado iniciou-se cerca de 3 anos há 3 anos atrás as pessoas tinham medo de comprar online porque não sabiam se era o mais correto se era de confiança e hoje em dia essa mentalidade já é totalmente ultrapassada as pessoas já confiam e cada vez confiam mais em comprar online porque as pessoas já não têm no meu ver não têm tempo para ir aos shoppings com paciência às vezes para ir aos shoppings então preferem comprar online porque depois da primeira experiência ser positiva ser boa não se importam de repetir porque sabem que a experiência vai ser boa novamente isso acontece comigo constantemente sim agora fiquei foi aqui sem palavras perdi a racine agora o que eu queria chegar pronto e as mentalidades das pessoas já estão a adaptar-se ao mundo digital daquilo que era há 2 3 anos atrás e agora já estão se adaptando e as empresas já estão a ir para para o digital está-me a dar uma falha agora mandei aí um pouco o teu raciocínio estava até a rever aqui um estudo da CEPI que saiu e do IDC que fala sobre e-commerce em Portugal de 2012 a 2017 e portanto e diz-nos este estudo que em Portugal até 2017 serão gastos portanto business and consumer portanto o consumidor final as compras a representação daquilo que irão ser as compras efetuadas online serão 4 mil milhões de euros é muito dinheiro 4 mil milhões de euros portanto não é algo que as empresas devam de todo na minha opinião descurar porque efetivamente está ali uma fonte de receita que pode estar a passar completamente ao lado que é o online e seja no business to business seja efetivamente no business to consumer portanto há aqui oportunidades que os empresários em Portugal podem perfeitamente aproveitar pronto eu peço desculpa agora continuar no meu recino eu já pus aqui as minhas ideias que podem entrar estávamos desidratado tão bem pronto aquilo foi nós na altura que eu trabalhava nós tínhamos a loja física e a loja online no início claro era muito complicado iniciar uma loja online mas atualmente a loja online quase que fatura ao mesmo que a loja física e tem tendência a aumentar cada vez mais os custos são quase mínimos em comparação com a loja porque não tem que se pagar renda não tem que se pagar luz não tem que se pagar digamos funcionários para estar a atender as pessoas logo no mundo digital as despesas são mínimas em comparação ao offline é claro o investimento no online tem que ser maior para termos mais retorno mas aí que o Weller explicou há um bocado temos as métricas para medir tudo qual é o nosso melhor canal para chegar ao cliente sem sombra dúvida portanto e isso carece de testes carece de um processo de aprendizagem que efetivamente o cliente não pode escurar portanto nós lidamos com pessoas efetivamente do outro lado computador do outro lado smartphone estão sendo pessoas e há fenônomos que nós não conseguimos controlar portanto se o cliente tem um determinado comportamento de compra no mundo offline no digital pode ter outro totalmente diferente pode ali haver uma pequena nuance às vezes mudar por exemplo a cor do botão ou até o tamanho do botão provoca um impacto brutal portanto é para nós tem que haver um período de teste e eu diria que no mínimo são para uma estratégia de marketing digital integrada há um período inicial de três meses que ok vamos obter alguns quick wins portanto é sabido vamos conseguir ter algumas vitórias muito curtas mas efetivamente não serão sustentadas ao longo do tempo portanto é necessário apostar efetivamente numa estratégia de mais longo prazo quanto mais consolidada for a estratégia mais resultados iremos ter com certeza absoluta e falaste aí numa questão que é interessante que é e essa é mesmo digital que é a questão de se poder editar tu fazes um anúncio na televisão um anúncio no rádio um flyer não consegues editá-lo se a coisa não estiver a correr bem ou tiver um erro por exemplo fazes 500 cartões de visita se tiver um erro ele vai vai já não aconteceu curiosamente e por exemplo e no online podes tens essa faculdade de poder de poder corrigir em relação à questão das vendas online é assim mais uma vez voltámos à velha questão que é convém não falhar mas o mais importante de tudo é no dia que falhar soubermos dar a volta à coisa com classe porque estamos a meter mais gente ao barulho um par de sapatos ou um par de botas ou qualquer coisa uma transportadora corres o risco de ir para a vizinha do lado corres o risco de chegar a partido e ninguém vai querer saber quem foi a transportadora se é que me faça entender por isso também convém ter estas coisas pensadas porque também faz parte do negócio e perceber com quem é que vamos lidar em termos de intermediários da coisa Eu já agora gostava de partilhar convosco também um estudo de caso que tive o prazer de me apresentarem e depois também respondemos aqui ou tentamos responder a pergunta do João de Cardoso só um bocadinho que é efetivamente a venda de peixe online a caricato não é? Sim uma empresa no Brasil que pronto vendia peixe fazia a criação inicialmente de peixe que é o Rio Discos eu julgo que também tem para ir um artigo qualquer sobre isso e efetivamente o que os senhores fizeram foi então porque não online estavam no Rio de Janeiro mas lá está não começou efetivamente a dar resultados na primeira semana portanto é preciso também instruir os nossos empresários desse ponto de vista Acho que é um dos trabalhos mais complicados é mesmo esse perceber que é não é não é começar a abrir a porta e entrar logo 500 clientes pela porta sim é preciso ter paciência sim e nós não não somos mágicos portanto não temos suposto que limpo e limpo que metemos um bocadinho da água metemos o pó e queremos sucesso instantâneo se assim fosse é aquilo que eu costumo dizer estava rico porque eu ganhava dinheiro que me fartava exatamente mas efetivamente não são assim mas o que é certo só para partilhar convosco aqui também um pouco a história desta empresa eles passaram por um processo também lá está que não tem a ver com online e voltamos aqui à temática da abertura portanto deste lado é que efetivamente eles passaram pelo processo de adaptação em termos daquilo que era a produção deles tiveram que comprar experimentar sacos duplos portanto porque os peixinhos tinham espinhos e rebentavam com os sacos normais os peixes muitas vezes chegavam mortos portanto eles chegaram à conclusão que o ideal seria oxigenar a água portanto injetavam um pouco de oxigênio com umas gotinhas de lavanda precisamente para acalmar o peixe também alguns peixes o fundo é preto mas isto eles não sabiam portanto resolveram foi apostar e hoje em dia eu já contatei inclusive essa empresa para ver se queriam fazer um um hangout connosco com um labo bom graças por isso também para contar um pouco da primeira pessoa claro claro porque eles tinham de ter muita paciência e muita força de vontade porque no início chegar a um cliente com um peixe morto assim tudo se for mal aquilo que eles diziam é show morto não há problema nós trocamos nós não sou nada nosso é verdade para eles é um produto portanto o peixe é vivo obviamente mas a reação e a expectativa do cliente está para ir melhor mas repara erros todos nós cometemos vai sempre haver problemas mas ao menos eles tinham a solução não eficaz nós trocámos exatamente agora aquilo que eles fizeram foi dar a cara o erro é nosso nós vamos assumir e fazemos essa troca mas repara que a finalizar este caso me pareceu bastante interessante hoje em dia representa mais de 80% da faturação da empresa aquilo que eles vendem online com menos recursos e além do mais são muito mais rentáveis porque muitas vezes e ao bocado foquei nisso até toquei nesse ponto no labo de empreendedorismo que o Marco fez há pouco que é importante é focamos na rentabilidade não interessa vender muito se nós somos pouco rentáveis a não ser que seja um negócio de escala e que provavelmente seja exponencial tudo bem mas na maior parte das vezes não é portanto o que interessa é focamos na rentabilidade e o mundo digital permite isso portanto no fundo é ali um vendedor 365 dias por ano 24 horas por dia se nós afinamos os processos que têm a ver com a parte de produção já não tem nada a ver com o digital conseguimos ter ali um grande digamos aliado no processo de vendas Marco não sei se queres eventualmente acho que a questão a questão que o João colocou o João Cardoso na minha opinião se há se há se há pano para mangas para as investições está a começar na minha opinião em Portugal então mais ainda se há por onde as empresas podem evoluir é na questão social porque ainda estamos nos primórdios de explorar todo o potencial da questão social e tão simples como isso desde relacionamento com fornecedores desde relacionamento com funcionários eu acredito que cada vez mais aquela questão do teletrabalho e de tu teres um funcionário que se calhar trabalha contigo mas nunca na vida estiveste com ele e nunca vais estar e se calhar conheces só de ver em videoconferências e falar por Skype e coisas do género desde do relacionamento com os clientes desde a prospeção eu acho que isto o potencial é tão grande que eu honestamente sinceramente não acredito que o offline em termos de negócio vá terminar eu costumo dizer que numa 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 relação cada vez mais digitalizada aquilo que vai fazer diferença no futuro é a tua capacidade de dar de humanizar as coisas e acredito que uma das das as lojas premium em termos de físico vão vão prosperar porque precisamente vão poder dar aquele toque aquele toque pessoal que as pessoas estão dispostas a pagar por ele mas por exemplo outras lojas mais indiferenciadas se calhar em termos de offline podem ter mais dificuldades em prosperar agora o social isto está está tão verde ainda que eu sinceramente ainda estou para ver o que é que poderá vir daí por exemplo eu vejo esta ferramenta que para mim pode ser uma excelente forma de interagir com clientes por exemplo imagina uma empresa que todas as semanas cria uma hora em que interage com os clientes seja para reclamar seja para fazer uma espécie de estudo de mercado seja para perceber para dar informação temos aqui um problema um problema neste produto ou temos aqui este produto para lançar o que é que vocês acham seja para dar alguma informação até às vezes para falar de nada imaginem o que é aparecer aqui um empresário de topo de uma empresa reconhecida que vem para aqui falar olha eu gosto de jogar golf e vocês o que é que gostam de fazer acho que isto cria aqui toda uma relação diferente até porque pode-se perceber pode-se perceber que quem está do outro lado às vezes nós percebemos que é que uma empresa é assim porque conhecemos quem afundou quem foi o tipo que começou com a coisa e isto na minha opinião muda completamente a nossa percepção das empresas não sei se vocês estão de acordo mas eu acredito que quando nós dizemos já pá começámos e eu estive jovens na minha na minha na minha ideia na minha ah ok pronto o João fala fala aqui precisamente naquela coisa que eu falei há pouco e é verdade se não se muda e acredito que é por aí que tem aquela questão dos conteúdos é por aí que a coisa tem que ir e o João fala e bem que se calhar também sofre na pele aquele bombardear com mensagem meramente comercial das empresas mas eu quero acreditar porque porque é assim que funciona o mercado o mercado não manda na vontade das pessoas por muita força que ele tem o Marcos gostava só de desculpa não sei se já acabaste gostava só de introduzir aqui uma outra nota em relação ao João também tentando trazer aqui alguma alguma mais-valia portanto aquilo que gostavas a acabar a dizer portanto há aqui uma questão que eu gostava já de colocar um apontamento que é a publicidade não é má é graças à publicidade que nós conseguimos ter efetivamente muita coisa de forma gratuita se nós pensamos um pouco nas ferramentas da Google que nós temos acesso e que são vou nomear algumas Gmail de 15 gigas de utilização de e-mail completamente gratuito Google Drive Google Docs Google Earth Google Maps Hangout YouTube portanto se não fosse publicidade nós tínhamos que pagar por isto tudo existem já alguns formatos por exemplo o YouTube lançou o formato Red ou seja quer um amigo não quer ver publicidade não há problema nós disponibilizamos paguei 10 dólares por mês portanto e agora estou também curioso para saber qual vai ser a adesão a esse canal eu acho que isso não é central linear e parece que a disposição já se começou a gerar que é a questão do Red parece que essa história de ok não é tão linear assim mas eu acho que a questão da publicidade e como é evidente é preciso perceber que o que paga o Facebook e o Google a funcionar é publicidade agora aquilo que eu falo em termos de publicidade é a maneira como as empresas que vão para o Facebook à parte da publicidade se é que me faço entender se promovem e aí é que eu acho que porque repara eu vejo aqui duas grandes linhas de trabalho mal na minha opinião uma é a autopromoção nós somos os maiores nós isto nós a que fazemos acontecemos pronto exatamente e a outra é compre agora agora compre compre promoção compre 3 leve 2 pague 5 assim coisas do género e isso na minha opinião em termos de social não funciona agora como é evidente aquilo que é que é olha temos aí o João o João acredito que boa noite boa noite boa noite boa noite para haver interação e uma vez tínhamos essa essa vaga em aberto se calhar é melhor é melhor que fales aqui connosco é melhor é melhor estar a escrever por é mais complicado não sei se estamos de certa forma a ir de encontro aquilo que tu pensavas que tu querias mas também podes agora dar a tua opinião que é bem vinda como é evidente eu estava a ter um bocadinho de dificuldades em ouvir-vos mas a minha primeira questão é é de fato no futuro de social marketing o que quero dizer é que a realidade de Portugal é é um mercado muito muito novo é muito muito novo para os atendidores de Portugal para os consumidores veem que que o social marketing é de facto um excelente canal para introduzir os produtos mas o que quero dizer é que é que no mercado dos Estados Unidos já é um mercado com muitos anos com social marketing estive a ler artigos e de facto existem um declínio ou de nova geração ou se sentiam se sentiam destruídos de tanto de tanto bombardear como estavas a dizer de de marketing e que sentem-se de facto um pouco repulsivos dessa dessa marca isso o que é que vocês acham sobre isso? João eu já agora queria só fazer-te uma pergunta antes de mais só para tentar perceber aqui uma coisa portanto quando referes social marketing estás a referir-te mais às redes sociais? Exato estou a referir-me às redes sociais e tipo publicação diretamente para o Facebook para o Twitter para os canais há uma tendência que é clara portanto as redes sociais vão ser cada vez mais canais patrocinados ou seja canais em que o nosso alcance vai ser limitado pela quantidade de investimento que nós temos disponível na minha opinião portanto infelizmente as pessoas mesmo assim eu recordo-me ter lido um livro em 2013 que era o Social Target de duas autoras portuguesas precisamente que ela referia e com razão que as redes sociais não eram um espaço de art selling portanto não eram um espaço para venda direta aquilo que é chamado venda direta não é? Venda pura e dura era um espaço social as pessoas partilhavam emoções partilhavam experiências portanto era um espaço que nós temos quando vamos ao café com os amigos portanto não estamos sempre a querer vender umas coisas uns aos outros mas precisamente a partilhar experiências e alguns momentos da nossa vida efetivamente o que é certo é que hoje em dia já vemos vendas diretas no Facebook por exemplo temos também a Face Store que é uma aplicação para o Facebook que permite fazer a venda direta e julgo que o Facebook está a começar a fazer algumas investidas para testar a venda direta no Facebook Ora bem por um lado para eles é muito bom porque ganham muito dinheiro e publicidade por outro não é à toa diria eu que as camadas jovens por exemplo estão a começar a migrar para outros formatos como o Snapchat porque é pá que chatice isto agora realmente tem essa perceção portanto que estou sempre a ser bombardeado com coisas aborrecidas com outra vez com publicidade e agora isto agora com outro portanto as pessoas aborrecem esse tamanho como tudo há um ciclo de vida o Facebook também terá a sua como terá a Google se aqui há uns anos nós pensássemos que a Nokia ia cair seria completamente impossível para a Nokia não viver no mercado como é que é possível como é que é possível não é e portanto caíram a Microsoft também há uns anos quem é que vai destranar a Microsoft talvez se é impossível são os reis e senhores mas caíram caíram quer dizer continuam aí mas perderam uma coisa eles agora já estão a melhorar bastante aliás o i5 o i5 tinha tudo para ser a rede líder não é é verdade foi o primeiro o friend friend tester era uma rede social que muito antes da Facebook tinha todo tinha todo como é que é de explicar tinha todo a equipa developer tinha para a altura o site era muito rápido até só que só que depois a empresa foi tomada por por managers que não percebiam nada de como é que era feito o código e a partir daí eles não quiserem mudar mas pronto acho que é da nossa altura o friendster não sei se é da nossa altura peço desculpa peço desculpa não sei o que é que o João quer dizer não sei o que é que quer dizer com isso são miúdos aqui 20 22 anos não peço desculpa peço desculpa desculpa eu tenho que isso feito só há pouco sim mas pronto desculpa lá continua estávamos a falar que eles não quiseram inovar e caíram o Orkut também mas precisamente aliás portanto nós sabemos que são uma tendência o Facebook tem o seu ciclo de vida portanto nasceu tem tem maturação mas também terá a fase de clínio portanto é normal ao mundo dos negócios e mesmo na nossa vida portanto tudo tem um início e tem um fim portanto o Google Plus por exemplo foi uma rede tecnologicamente é mais avançada do que os seus pares portanto com o Facebook na minha opinião pelo menos acho que é muito mais bem conseguida tecnicamente mas efetivamente não conseguiu vingar e portanto e é um produto da Google a Google em si já teve Nflops o Google Plus foi seu maior a Apple teve Nflops também na altura criou o primeiro smartphone também aquilo foi um flop portanto estava um bocadinho à frente do seu tempo até mesmo os óculos que eles chegaram a ter o Google Glass também e aquilo vai prosseguir não tenho dúvidas agora estou convencido que eu te carava mais uma versão de realidade aumentada o Apple Maps também foi um declínio incrível eles recolheram o Google Maps que era que era a aplicação base do iPhone e depois quiseram tomar o próprio e foi um sim sim a versão do Google Maps mas da Apple e lá está são projetos arriscados e eles arriscam mas lá está arriscam às vezes ganham outras vezes perdem e não estava a ouvir não estava a ver o CEO da Dell portanto a dizer eu tenho medo de falhar efetivamente portanto vocês olham para a Dell vê um gigante mas eu também tenho medo muitas vezes lançamos produtos e estamos a ai meu Deus a ver como é que isto vai acontecer não é? sabe que isto vai correr bem e eles são gigantes portanto é normal também que esse medo esteja esteja ligado aos empresários em relação a previsões eu julgo que nesta área é arriscado pensar há mais que 5 anos já há 5 anos é um bocado um exercício já de bruxismo se me permitem mas de facto há mais 5 anos acho que é muito difícil nós realmente não sabemos o que é que vai acontecer até lá não mas a questão a questão das redes sociais é assim o Gary Barnachuk uma vez usou uma expressão e é que e é grande verdade é quando aparece uma nova ferramenta vou para lá os gajos do Martin e reventou com ela porque é assim os miúdos estão agora a ir para o Snapchat daqui a um bocado daqui a um bocado não já é uma realidade o pessoal do Martin vai para lá o pessoal do Martin tem que ir para sempre quando são as pessoas quando são as pessoas sim porque as pessoas são elas que justificam porque atualmente até há pessoas que não estão no Facebook mas estão noutras redes sociais o Instagram por exemplo e agora o Instagram já lançou publicidade é uma inevitabilidade porque é assim as pessoas também ok querem as coisas limpinhas e tudo mais mas é como o Hélder falou e bem alguém tem que pagar os salários ao pessoal que trabalha no Instagram e como é que eles ganham dinheiro publicidade é o custo da oportunidade no fundo temos uma agora a questão aqui na minha opinião vai sempre passar agora deixa-me terminar faz favor faz favor a questão aqui a questão aqui na minha opinião vai ter que passar se calhar mas sabemos sempre que isto não é não é tão linear assim mas vai passar sempre pelas empresas terem cada vez mais uma abordagem utilitária de certa forma do que uma abordagem propriamente comercial e quando for comercial que seja uma coisa cool que não seja aquela mensagem muito intrusiva e muito muito objetiva porque senão é tal coisa é como diz o Gary tal e qual marca o que tu disseste aparece um canal novo mas para lá destruímos aquela porcaria toda para nos dizer merda que isto é um espaço público e há esse problema há esse problema mas agora o João voltando nós estamos a um bocado tocar na questão do conteúdo ou seja o que é que é o marketing de conteúdo e o marketing de conteúdo serve precisamente para levar o utilizador que nos está a ver portanto desde o ponto em que ele começa a pensar olhar para nós como eventualmente uma possível solução para os seus problemas até aumenta a sua decisão o que é que isto quer dizer é que quando nós estamos a produzir conteúdo vemos por exemplo conteúdo diversificado isto significa o que é muito concretamente significa criar conteúdo para cada fase em que o consumidor se encontra um dos erros que é muito comum é as empresas só criarem conteúdo para conversão e entramos naquela naquela velha premissa do monólogo nós somos muito avós a fazer isto nós fazemos aquilo outro portanto temos não sei quantas medalhas e esquecem-se que apenas 10% se calhar ou 1% das pessoas que estão a ver é que vão efetivamente fazer a compra portanto há um conjunto muito grande pessoas querem ser esperadas querem ser educadas também isto é assim que se faz é por isso que nós vemos muitas vezes as empresas fazerem como é que se faz isto how we do this e vemos ali um vídeo lá está o vídeo é um formato sempre muito bem-vindo nos nossos dias porque permite essencialmente consumir informação muito rapidamente fazem-me um vídeo explicativo olha como é que nós produzimos solos de sapatos e a pessoa está ali ah Guinho Sácio está assim ao mesmo tempo vamos reforçando a nossa posição como autoridade naquela matéria portanto se eu estou a mostrar às pessoas como é que nós fazemos as solos de sapatos por um lado aquela pessoa vai se sentir mais educada vai se sentir também de alguma forma parte do processo ah Guinho Sácio e depois faz um passatempo portanto tudo isto existem vários tipos de conteúdo que se devem produzir para cada fase em que o consumidor está se dá naquela fase do awareness isto basicamente como é que isto funciona em termos de funil de vendas nós temos se olhamos para um funil e dividimos em três temos a entrada temos a fase do awareness portanto a fase da percepção da coisa em que o cliente ou o utilizador tem um problema mas efetivamente não tem uma solução associada portanto temos um problema e queremos ser instruídos sobre aquele problema como é que eu vou resolver este problema na fase do meio temos precisamente a fase de identificação da solução portanto nós aí começamos a mostrar através de conteúdo que existe uma solução para aquele problema portanto começamos a associar ok você tem este problema nós temos uma solução para isso são estas soluções assim e assim assado mas nem sequer estamos a falar do nosso produto portanto estamos a falar da solução efetivamente para o problema do cliente na fase da conversão começamos a dar que é a última fase do planil começamos a dar provas do nosso produto aí entram as reviews e entram as características do produto aí entram os estudos de caso aí entram os infográficos sobre as estatísticas de sucesso os testemunhos portanto aí quando o cliente está nessa fase está a um passo de tomar a decisão de compra portanto é aí que nós temos que produzir conteúdo para convencê-lo se nós tivermos sempre a produzir conteúdo para convencê-lo é extremamente aborrecido Exato E depois há aqui também questões que até com tem a ver com engagement e por aí que é Engajamento Engajamento que é por exemplo produzir vídeos nos funcionários da empresa a curtir milhões a fazer qualquer coisa também é preciso mostrar este lado humano das empresas porque às vezes parece que as empresas têm lá a medusa de robôs a fazer tudo e só há lá um gajo que passa ao fim do dia para ir buscar o dinheiro e põe no banco isto também também vende também vende também cria relações que é importante e é importante até por isto eu fico se calhar não é linear mas em termos de motivação de quem trabalha numa empresa é mais interessante se te dão visibilidade que se não te aderem imagina trabalhas numa empresa e a única pessoa que aparece é o chefão que anda de Mercedes isso há quem tenha trabalhado muito para andar de Mercedes nada contra isso e também imagina isto se tu tens uma situação tens uma empresa da área de informática por exemplo e todas as semanas vem um tipo diferente aqui falar de um produto qualquer de um lançamento de um produto qualquer e o pessoal chega aqui ah pá estes gajos tenho aqui muito pessoal que sabe desta porcaria cria-se ali relação com as pessoas e depois entretanto começas a falar a tal coisa de se começar a falar de hobbies e coisas do género também cria-se relações com as pessoas e é importante e até pode não gostar do dono da empresa mas até começas a simpatizar e a criar aqui laços de relação com alguém que trabalha lá e por outro lado também estás a dar uma exposição aos teus funcionários e uma oportunidade deles profissionalmente se valorizarem que também me parece que é uma coisa que choca um bocado alguns patrões que é valorizar os funcionários porque é chato porque há uma frase uma frase brilhante do Mário Persona que é um especialista brasileiro de marketing não sei o que é efetivo é que ele desapareceu ele tinha uma presença até bastante ativa mas de repente desapareceu e ele dizia o seguinte porque há muito quem pensa isto que é eu não vou dar formação aos meus funcionários porque eles depois vão para a concorrência trabalhar e ele dizia isto para mim é lapidar e é das frases mais brilhantes que eu já ouvi que é pior que um funcionário receber formação e ir embora é ele não receber e ficar e a possibilidade que se dá de um profissional se valorizar dentro de uma empresa é é é uma das coisas que quando empresa devemos pensar porque é uma das maneiras porque é assim eu tenho mais vontade de trabalhar para uma empresa em que me valorize como profissional do que trabalhar para uma empresa que a única pessoa que aparece é o patrão mas isto sou eu a falar aqui alto assim em mal de conversa como se diz ainda bem que ele não te ouve por isso eu acho que também também temos que pensar temos que pensar nos clientes esquecidos de uma empresa são os clientes internos que geralmente esquecem-se um bocado e os funcionários de uma empresa também são clientes dessa empresa e também são embaixadores dessa empresa e é por isso que que há o que o David a dizer aqui acho que o David também tocou aqui numa questão que é muito pertinente portanto nós temos também que olhar isto sempre de duas perspectivas porque há muita gente também é pá o patrão ganha muito dinheiro não sei o que sim sim é verdade não é verdade é verdade agora se me permitem há aqui uma coisa que eu gostava no dia ouvi isto em troca também de conversa com um parceiro e ele dizia-me assim pois é é muito engraçado normalmente as pessoas que dizem isso se o homem ganha muito dinheiro porque é que não vais tu então montar empresa e fazer o mesmo ganhavas tu muito dinheiro não é portanto as coisas também às vezes não se sintam liais não é sim 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 não é verdade é verdade eu já falei ontem à tarde falei nisso falei nisso aliás há um sketch muito engraçado que a Neia circula nas redes sociais que diz assim chega está o homem portanto onde a empresa chega lá a empresa portanto esse homem assim tipo um palco e o pessoal todo aqui em baixo diz ele bom meus amigos tenho aqui uma ótima novidade e um desafio para vocês quem é que quer mudança e toda a gente é quero eu quero eu e agora quem é que vai mudar então a gente eu disse eu disse tenho um ainda mais engraçado e deve andar aí no Youtube que é está uma sala de reuniões uma sala grande cheia com aquelas mesas e o o CEO diz assim isto em inglês what this company needs is changes changes o pessoal começa todo a tirar moedas do bolso e a tirar para cima da mesa ah é preciso trocar estamos em lá é verdade não mas mas acredito que sim acho que até nessa vertente e Portugal é um país se me permitem particularmente difícil da parte a parte dos recursos é verdade da parte a parte eu acho que desse ponto de vista e ao bocado o Marco teve uma excelente iniciativa foi fazer um blab também sobre o empreendedorismo e nós acabamos de tocar também em alguns pontos que agora vou aqui repetir mas portanto o mercado de trabalho está cada vez mais a transferir o risco para as pessoas também portanto ou seja as pessoas vão ser cada vez mais mini empresárias mesmo que sejam colaboradores afetem-se a empresa porque efetivamente e a verdade seja dita as microempresas não têm recursos portanto para pagarem 500 euros ou 550 euros a um funcionário têm em custos mil e muitos euros porque é a urbanização do sistema está aqui o bem-vindo a dizer ok mas o que efetivamente é que vamos ter que encontrar a solução para este problema porque o Estado cada vez é muito goloso se me permitem acho que quero meter a mão em tudo que mexe se vocês repararem o 23% daquilo que nós compramos vai para o Estado o 23% daquilo que nós ganhamos vai para o Estado compramos uma casa com o nosso esforço para o Estado vai lá buscar dinheiro portanto é complicado não é? portanto já diz tudo também não é fácil portanto eu na minha maneira de ver jogo que é o mercado de trabalho vai caminhar cada vez mais a passos largos precisamente para este tipo de trabalho já encontrei mas já o perdi outra vez o rework eu encontrei e o rework é fantástico desse ponto de vista já agora se me permite também produzindo aqui um pouco um sidebar team o meu ainda tem a capa preta que de facto por exemplo as reuniões muitos empresários vamos fazer reuniões e reuniões intermináveis é horrível qual é o empresário que diz assim ok vamos para a reunião qual é o objetivo da reunião? então vamos lá ver que tópicos é que nós vamos falar na reunião quem são os intervenientes quanto tempo é que nós vamos alocar a cada tópico e quais são as soluções esperadas se não o problema é que isto são fluxos de trabalho e quando nós temos isto aconteceu recentemente inclusive com uma situação muito próxima a mim é quando houve alguém que me pediu temos que ter reuniões todas as semanas e eu mas para quê? qual é o objetivo? ah pá sim porque eu quero me sentir confortável mas isso não é rentável comprou uma carreira melhor como diz um parceiro meu nós temos que dar um bocadinho de colo temos que dar colinho aos clientes mas pá ok mas temos também ter um modelo que seja sustentado em rentabilidade e fazer reuniões só para fazer reuniões não é investimento não é despesa porque nós não tiramos dali nada e cada vez mais nós temos que gerir muito bem o tempo que temos e temos que ser muito flexíveis naquilo que fazemos também desde a formação desde trabalhar à distância portanto eu acho que o próprio conceito de trabalho vai mudar brutalmente nos próximos anos pronto em termos de social media e do potencial acho que está respondido João? está respondido ok muito obrigado nada obrigado João obrigado a nós são 11 horas por hoje ficamos por aqui João se quiseres acompanha-nos que nós em breve vamos continuar aqui a criarmos um grupo vocês podem falar um pouco mais isso é um projeto vosso vocês falam sempre sobre marketing digital começámos hoje isto arranca hoje já tivemos apesar que foi combinado independentemente mas estes jovens apareceram lá também começámos hoje já à tarde fizemos um sobre empreendedorismo também vai ficar ainda tenho que saber como é que isto funciona para publicar porque afinal já me trocaram as voltas mas há de se resolver o replay está o replay está no ar se vocês acederem ao meu perfil devem estar lá os replays mas nós já temos criámos hoje um grupo no Facebook o Blab 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 Working Blab Working opá e a ideia é que vamos dar dinâmica a esta plataforma que eu acho que em termos de língua portuguesa está muito sobresporada e eu vejo aqui muito potencial nesta ferramenta e o pessoal que esteve connos hoje à tarde e o Hélder e o Pedro também acho que estão de acordo e totalmente estarás é a minha primeira vez aqui na plataforma é claro fiquei um bocadinho nervoso mas é fantástico isso é fantástico é fantástico a qualidade da imagem desta plataforma não conhecia não esta plataforma na minha opinião pode para quem souber usar pode gerar muita mais-valia por isso se tu quiseres acompanha-nos no Blab Working os meus users são todos iguais em todas as redes e apá vamos vamos falando se calhar vamos começar a agendar coisinhas destas no tal grupo do Facebook e depois saltámos por aqui e vimos conversar sobre várias coisas que sejam interessantes para nós ok? excelente excelente pronto gente acho que foi um dia um dia em cheio já estou acordado desde as sete menos um quarto da manhã porque eu dormo sim porque senão tinha acordado às seis menos um quarto também preciso de repousar um bocadinho foi um gosto estar aqui convosco um grande abraço para o David foi um gosto enorme estar aqui convosco e até breve ok malto? obrigado malto obrigado abraço tchau